Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar, o mundo de Mike e seu amigo, o pé que de versão é aqui, Xumilebs! Ah nem, pessoal, cada um pior que o outro. Guti, sai debaixo dessa mesa, cara! Eu vou sair aqui não! Ai, Guti, pelo amor de Deus, sai logo, cara! Eu não, Jorge, alguém me bateu, ei! Não vai bater em você não, a gente vai proteger você, Mike, explica pra ele, Mike! Ô Guti, a gente vai te depender! Galera! Eu tô ouvindo uma coisa muito boa! O quê? Eu vendei o canal! Você vendeu o canal? Vendeu o canal! Você troca dessa semente, galera! Você tá de brincadeira, né? Caraca! Mas seu canal não vale essa semente, Otavê! Foi um bom troca, hein! Foi um bom troca, caraca! Você tá devendo pra ele ainda, né? Eu vi essa semente, ela tem nome, o cara não esquece de sagrado, eu não confio muito, não! O que que a gente faz dessa semente? Olha aqui, Peck! Dá pra botar, eu não sei, parece que é semente de arroz, não sei o que é isso, não! Semente sagrada, Otavê! Você vendeu o seu canal pra uma semente sagrada, cara! Não, eu nem sei se sagrada, mas tem o nome da hora, por isso que eu comprei o nome da hora! Ô, mas se é sagrada, deve, sei lá, deve valer alguma coisa, deve ser mágica, né? Que tal a gente plantar ela? Eu acho que é uma boa ideia, até porque a gente pode ver o que o canal do JV vale, né? Porque se ele vendeu pra uma semente, o cara queria falar assim, ó, seu canal vale isso! Droga a semente aí! Não, a semente vai ficar comigo! Vamos fazer um teste também! Eu tenho que conversar com ela, eu tenho que conversar com ela! Converte, Otavê! A semente é o seguinte, não fulera não, não fulera não, meu canal tá valendo isso aqui! Obrigado, pode devolver! Então, vamos lá plantar ela, a gente tem uma sessão de plantas do Chumelé, Otavê, que a gente nunca usou! Vamos agora, né? Né, então, isso é uma excelente ideia, hein? Ó, a gente pode fazer o seguinte, mas peraí, Otavê, você conhece esse cara que você vendeu seu canal em troca de uma semente, cara? Não, não, ele chegou lá em casa, toma essa semente aqui em troca de seu canal, beleza, então! Vamos fazer uma menina assim! O cara chega assim, toma semente e troca de seu canal, né? É um ótimo negócio, hein? Né, eu tô vendo a gente plantar essa aqui, sei lá, nascer banana, enfim, vamos ver então, né? Banana, caraca, meu sonho! Não, 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 moço, 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 não, moço! Bom, tá de noite já, Otavê, caramba, você chegou bem tarde da noite, a gente pode fazer o seguinte, vamos plantar, então, na estufa que a gente tem na Chumelé, que nem o Mike falou, a gente nunca utilizou ela, e isso vai ser a primeira vez, então, vai ajudar você, porque você vai ver o que você acabou trocando o canal, e eu e o Mike, porque a gente vai utilizar a estufa pela primeira vez, né, Mike? Onde você quer plantar essa aqui, então, Mike e JV? Vamos botar aqui em cima, ó! Aqui, então, ó! Bom, JV, lembrando... Não precisa de sol, não? Não, eu acho que não, a estufa é um lugar que é perfeito pra uma planta nascente, entendeu? É perfeito, sei lá, é o lugar ideal, mas tem um problema, JV, a partir do momento que eu colocar essa planta no chão, a gente nunca mais vai conseguir tirar ela, e aí, enfim, não tem mais volta, então, você trocou seu canal por causa dessa planta, não tem como, ó! Tô com medo, sem medo agora! Ah, enfim, vamos ver, né? Vai, Mike, pode plantar! Vamos lá, então, em 3, 2, 1, plantei! Nossa! Não aconteceu! Ah, não, eu também! Calma, galera, é semente! Não aconteceu nada! Não, é uma planta, é uma planta, demora pra crescer! Eu vou dormir, eu vou dormir, demora pra crescer! Galera, não, volta aqui, meu canal tá falando disso aqui, galera! Passa a noite aqui em casa, aqui na Shume Labs, na fábrica Shume Labs, amanhã de manhã a gente vai logo na sua casa, lá na sua casa, conversar com esse cara que você vendeu o canal, e pedir aí o canal de volta e trocar a planta, a semente, porque não deu em nada, você tá vendo? Ah, nem, fiquei triste, hein? Ah, nem! Também esperava, sei lá, fogo difícil desse negócio aí, hein? Né, eu esperava uma coisa, uma explosão, sei lá, uma coisa muito legal, mas enfim, não teve nada demais! Bom, dorme no quarto dos ópticos e, já tá vendo? Eu e o Mike vamos cada um pro nosso quarto e amanhã de manhã a gente resolve a situação inteira, tá, cara? Ah, de qualquer jeito, boa noite, moço! Boa noite, moço, até amanhã! Até mais! Peque, 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 peque! O que aconteceu? Mike, o que que tá acontecendo? O que aconteceu? Infestou! Infestou o que, Jota V? A semente, eu acho que ela cresceu! A semente, árvore e planta aqui na Shume Labs inteira, cara! Ela cresceu aí, galera, boa! E a semente subiu pra alguma coisa! Meu Deus, peraí, deixa eu ver aqui fora! Não pode ser, a Shume Labs inteira tá assim? Ah, moço, hein? E aí, vou de cá! Vocês viram, galera, agora a Shume Labs é um lugar cheio de árvores, é uma coisa boa isso, não é? Nossa, Jota V, a Shume Labs inteira é uma planta só, cara! Eu não acredito nisso! Como que a gente vai limpar isso, Jota V? Olha o tanto de tronco de madeira! Olha o tanto de folha! Moço, o que a gente faz agora? Aquela planta gigante que a gente chama nossas cabeças! Eu não faço a mínima ideia! Como que a gente vai tirar isso aqui pra... A gente pode cortar a raiz da semente? Tipo, tirar a semente que tá plantada? A gente pode, sei lá, quebrar o núcleo dela antes, hein? Será que tem um núcleo? Jota V, o cara disse alguma coisa, Jota V, sobre algum efeito colateral? Ele disse, ele disse, é o seguinte, se a semente achar um lugar fértil, ela vai crescer! Ah, isso que ele falou? É, ele disse que a Amazônia é um lugar fértil, algo assim, plantou uma lá, mas eu não sei o que aconteceu na Amazônia, não! O que aconteceu? Meu Deus, Jota V... Vamos embora aqui! Tem alguma maneira da gente passar e tentar chegar na estufa, Mike? É! Mas só isso aí por fora, velho! É, a gente vai andando por aqui, velho! Aqui não tá afetado, ó! Aqui tá de boa, boa! Bom, aqui não tá afetado, então não é tão ruim assim como a gente imaginava! Ah, não! Ai, droga! Ei, galera, eu acho que deu ruim! Não, a gente não tem nenhum... Isso aqui deve ser um tronco, mas gigantesco, sei lá, deve ser muito comprido! Ah, tá, ele enfeuou mesmo, hein? Vamos pegar a cabeça do Gutin e bater na árvore, não! Você é louco! Não tem como! Alguém tem alguma ideia? Alguma coisa? Não tem como a gente sair pela passagem principal e única da Shumelap! Eu acho que tem duas entradas, né, moço? Duas saídas, sei lá! A gente deveria ter feito isso, né, realmente! Eu tenho uma ideia, pessoal! Qual? Tu vê o que você tá fazendo? Acho que tem um turno por aqui, não? Não tem, eu também! Então! Eu posso estudar vocês! O que você quer? Vocês vão ter que bater no jornal pra mim! Ah, Gutin, não tem como não! Que plano que é esse, Gutin? Fala logo! Não tem como a gente manter um trato, não! Tem uma passagem secreta que vai até a minha casa, as femininas! Tem uma passagem secreta lá? Como assim, Gutin? Ué, Daniel aí nunca viu, não? Não! Claro que não, né, Gutin? Eu tô perguntando! Me segue, vem! Rapaz, tá bom! Pra onde, Gutin? Tá pra dungeon! A gente pega que a gente tem que ir pra dungeon! Pra dungeon? Não faz sentido, Gutin, não existe nenhuma passagem secreta na dungeon, Gutin! Hoje nem tem saída, Gutin! Né? JV, vem pra cá! Vem cá! Bom, a gente tem que pular... Hum, droga! Toma cuidado, JV, toma cuidado! Galera, aquela daqui é extremamente alta! Então vamos tomar cuidado! Tenta pular no meio e na água! Porque senão você... Eu errei! MLG, bora também! Bora, Peck! Vai, bora, bora! Nossa! Boa! Caraca! Esse cara é muito ninja! A gente só tem que ir pra dungeon agora, ok? A dungeon é ali, logo ali na frente! Hum, peraí! Qual lado que é? Esse aqui, Mike? Esse aqui, esse é outro lado! Seria um, galera! Tô confundindo, sabe? É porque esses matos me deixando doido, hein? Mike, tem cobra! Tem cobra ali no meio! Ai, caraca, a cobra! Caraca! Eu tenho um andeiro em casa! Calma, 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 calma! Aí elas estão indo pra cima! Toma cuidado, galera! Nossa! Caramba! Galera, às vezes vocês estão percebendo? Com a... No caso, essa semente bizarra do JVT não querecido, animais vieram juntos, Mike! Pois é! É como se fizesse uma parte do, tipo, do pacote, cara! Olha aqui! Caramba! Rapaz, ferrou tudo, hein? Vocês não vão passar a adicionar, não! Nossa! Não, posso falar uma coisa? Detalhe! A gente tá no subterrâneo da Steam Lab, imagina como que tá lá em cima! Ai, caraca, lá deve tá um Amazon, hein? Não, enfim... Pra que caminho que é, Guti? Aqui, ó, só virar aqui à direita! Aqui, Guti? Você nunca viu esse caminho, não, hein? Nem eu! Eu tava, né? Pra vocês iam entrar, né? Nossa, Guti! Isso aqui, você fez isso aqui quando? Mas vocês iam pra trás, hein? Não tinha nada pra fazer! Chamei o jardão pra me ajudar e me ajudou! Rapaz, por isso que tá tudo quebrado aqui, né, Guti? Tudo mal feito, hein? Aonde isso aqui vai levar? Vai dar um isso aqui, Guti? Na sua casa! Na sua casa, sim, ui! Na sua casa, como assim, Guti? Eu já fui na sua casa inúmeras vezes e não vi nada, sei lá, tinha um caminho! Né, então, Mike? Que isso que não tá fazendo sentido, moço? Se for levar na casa do Guti, ele deveria ter uma passagem e nunca vi nada do gênero! Mas você tá subindo, hein? Tá subindo pra algum lugar, hein? Né, isso aqui é longo demais, cara! Guti, isso aqui é enorme, cara! Dois olhos do jardão, né? Ué, Guti, você tá na mão do Jorjão? Cabocco! Eita! Enfim, já tá vendo que você sabe que não pode fazer tudo por aí! Essa escada vai levar aonde? Guti, tá fechado, Guti! Por que a gente vai entrar? É um bloco mágico, né, ó! Bloco? Bloco mágico, como assim? Eita! Ele é meio que invisível! E a gente tá realmente na casa do Guti? Vai! Galera, tem um bloco mágico aqui! Já tá vendo? A gente sabe que tem! Acabamos de passar por ele! Bom, vocês estão prontos pra ver como tá chameleiros por fora? Mas, nossa, tá com o vídeo que eu deixei pra vocês, hein! Olha aqui, Guti! Um monte de gente tem interessante! Como é que o Guti... Opa, foi mal, galera! Tá devolvendo aqui pra vocês! Oi! Coloquei inconvenientemente, hein, galera! Caramba! Deixa eu pegar aqui! Deixa eu vir aqui, deixa eu devolver aqui que eu tenho duas botas! Ô, roubou a minha bota, hein! Nossa, que da hora, Guti! A gente tem uma espécie de armadura de madeira! Por que a nossa armadura de madeira, Guti? Uai! Só sem fazer isso! Ó, Guti, como presente, vou deixar um ovo aqui de cobra pra você, tá? É! Cuidado aí que ela gosta de cabeças! Vamo lá, então! Então, pronto, então, galera! 3, 2, 1... E, meu Deus, que que é isso aqui? Caraca, o que aconteceu com a Shumelabs? Que que é isso aqui? Que que é isso, Guti? Pula nele, pula nele! Nossa! Caraca! A Shumelabs tá aí... Olha o que aconteceu com a Shumelabs inteira! JV, o seu canal vale uma árvore sagrada! Eu acho que a maior árvore que eu já vi na minha vida! Era tão grande que deu vida nessas outras árvores aqui! Nossa! Caraca! Que da hora! Pega o olho ali! Onde a gente plantou a semente! Nossa, Mike! JV, Guti, é gigantesco aquela árvore, JV! Tá espetando! É, tá espetando! Ai, caraca! Alguém tem alguma ideia de como que a gente vai fazer? JV, me desculpa, cara! A árvore é bonita, mas não tem como a gente deixar isso aqui na Shumelabs pra sempre! A gente vai ter que tirar essa árvore! E quebrar não é uma boa ideia! E botar fogo é errado! É, botar fogo é errado! Então a gente vai ter que subir lá em cima do osso e meio que quebrar o núcleo dela! Você tem certeza que ela tem um núcleo, Mike? Uma árvore dessa árvore deve ter... Ah, você acha que sim, hein? O que é isso? Ai, minha cobra! Eu coloquei uma... JV, eu tomo uma doutora de cobra! 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 Minha cobra, vai cobra, luta! Ai, 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 ai! Boa, caraca! Vocês viram? Ela é azul... Não, peraí, ela é verde! A língua dela é azul! Vixe, enfim... É, mas a língua dela pelo menos é azul, você acertou pelo menos em alguma coisa! Bom, vamos continuar seguindo o caminho, JV! A gente precisa chegar no topo entrando a árvore, como o Mike diz, pra gente destruir o núcleo! Alguém tem alguma ideia de como subir no topo de uma árvore dessa? Tem um escadinho por aqui, ó! Cuidado! O que é isso? O que é isso? Juga um bloco! O que? Destrui a alça! Caraca, ele é muito forte! Como que tu fala isso aqui, esse crossbow? Aí, parei, tem que carregar, agora que eu vi! Nossa, galera! E como é que você vai subir? Eu não sei! Talvez por aqui, Mike? Será que dá? Cadê você? Aqui, a gente pode subir por cima e seguir esses caminhos, que no caso são as raízes nela, né? Porque as raízes não são pra dentro da terra, são meio que pra fora! Ah, você tem esse outro caminho aí? Deixa eu ver se a gente dá pra entrar por aqui! Ô, galera, vamos tomar cuidado, hein! Por ser a árvore, no caso, ela, enfim, ela meio que tampa o sol, é bem escura aqui, então vamos tomar cuidado, hein! Será que dá pra subir por aqui, Peck? Não sei! Nossa, essa aqui é a raiz principal! Tem como cortar ela, ou não? Caraca, não sei! Olha aqui, galera! Destruiu toda... Nossa, destruiu toda a nossa estufa! Foi embora! Vamos ver? Vamos ver agora! Eu não sei, Mike! O que a gente pode fazer pra subir? O que a gente pode fazer? Alguém já tá vendo? E aí? Eu não sei, seu carro! Olha aqui, acontece também com uma espécie de tronco! Culpa do Gutinho, isso aí! Aonde, Mike? Aqui, dá pra subir por aqui, hein! Deixa eu ver... Ai, caramba, calma aí! O Gutinho deve estar lá embaixo, não consegue nem subir em árvore! Não, tudo bem, hein! Vai nós três, então, por enquanto! Tá, galera! Cuidado pra não cair, hein! Tem que pular devagar e com calma! Se a gente cair daqui, é perigoso e a gente acaba morrendo, hein! Bom, ó, tá bem escuro aqui! Mike, tem certeza que esse aqui é o caminho que leva pra cima, moço? Ah, moço, é o único caminho que tá fazendo a gente subir! Pô, eu tô pulando aqui, então eu tô subindo, eu acho! É! Pra cá, ó! Aqui, ô! Bom, eu tô... Nossa, isso aqui é muito grande! Essa árvore é gigantesca, cara! Nossa, olha o tamanho dela, velho! A gente tá nem na metade! Né? Eu acho que eu nunca vi uma árvore tão grande assim na Chimuleves inteira! Olha aqui que da hora! Olha aqui! Pega, olha o barco! Deixa eu ver o barco! Caraca, ele foi consumido pela árvore! Nossa, o barco foi inteiro consumido mesmo! Caramba! Olha atrás, Pega aqui! Nossa, galera! Galera, foi mal aí, tá? 100 mil desculpas aí, obrigado! Já tá vendo, isso é bom! Isso quer dizer que seu canal é excelente! Porque olha o que ele vale, cara! Essa árvore é magnífica! Seu canal destruiu a Chimuleves! Né? Mais ou menos! Nossa, vamos então subir por essas vinhas aqui, no caso, que parece ser uma espécie da seiva da árvore, né? Vamos dizer assim! E vamos ver... Olha aqui! Olha, tá funcionando, Mike! Tamo ganhando cada vez mais pra cima, moço! Isso é excelente! É verdade, hein! Deixa eu vir aqui! Por que ali em cima vai ter algo? Bom, tem mais vinhas aqui! Calma aí! Bom, e aqueles monstros, Mike, que vieram juntos? Será que... Eu acho que acabou, né? Porque não tem mais nenhum... Não, acho que sim! Nossa, isso aqui é excelente! Olha aqui, dá pra apreciar a vista inteira daqui! Não aqui no lugar que a gente tá, né? Mas olha só! Espera, acho que pelo jeito é pra cá, ó! Cadê? Aonde? Tem certeza, Mike? Nossa, o Mike tá camuflado aqui na árvore! Eu também, com essa armadura também de árvore, né? Caraca, agora a gente tem esse machado, a gente pode quebrar aqui, ó! Nossa, Mike... Tenta pra aí... Dá pra fazer parkour aí? Não, né? Vamos ter que quebrar aqui, galera! Esse machado putinho aqui é bom, hein? Né? Dá pra quebrar mais ou menos a árvore... Nossa, essa árvore é pelo... Ai, meu Deus! O que que aconteceu? Essa é bem dura! Não, foi sem querer que a flash deu o ringue! Ah, gente! Eu subi aqui! Que que é isso? Caramba, Mike! Eu acho que tem mais um, tem mais um, tem mais um! Como foi, Jota V? É que você parece que ele é maior! Carrega aí, carrega a minha crossbow, vai! Tira ele, tira ele! Tô tirando ele! A gente vai ter que pular em cima dele! Nossa! Nossa, ele é bem maior mesmo! Olha ali o núcleo, Mike! O núcleo é aquele esmeral da verde! Caramba, Jota V, toma cuidado! Caramba, eu não consigo! Estranha ele, estranha ele! A gente pula, será? Pra pegar ele? Vai, galera, vou pular aqui, vem! Pula, Mike! Vai, vai, vai! Vem, galera! Tenta derrubar esse cara! Derruba esse cara! Caramba, ele tem um... Derruba ele! Você é muito forte! Boa! Nossa! Caraca, conseguimos! Caramba! Nossa! Então a gente agora tem que fazer o quê? Então, a gente tem que pegar o... Nossa, como que ele vai subir aqui de volta? Tem que explodir o núcleo agora? Esse moço acha que sim, hein? É que, Mike, toma TNT aí! Você trouxe TNT, Gutin? Eu sou, você sou esperto, hein? Preparei tudo antes! Rapaz! Uma boa, hein, Gutin? Então vai pegar uma TNT aí, Mike! Ah, eu vou ver se eu consigo achar algum jeito de a gente subir de volta ali ao núcleo pra gente poder destruir ele! Bom, não... Nossa, é muito confuso isso aqui! Ó, eu vou transformar aqueles blocos que a gente pegou em... em planks! Ah, verdade! Uma boa, né? Daí a gente consegue fazer uma escadinha, boa ideia! Não, acho que não vai dar! Bom, eu tenho uma... Galera, com licença aqui! Bom, ah... Eu fiz aqui... Deixa eu botar a caixa aqui fora! Aí, boa! E o legal é que, tipo... É meio que o broto dela aqui, né? Como se chama? A gema, né? É a gema que chama! É como se fosse uma gema! Então vamos fazer o seguinte... Quando a gente explodir o núcleo, alguém sabe o que vai acontecer? Então, ela vai perder meio que a fonte dos nutrientes e vai cair, né? Então a gente tem que ser rápido! No caso, você fala pra pular! Sim! Galera, já vou começar aqui a encher de TNT! Você acha que tá bom o TNT? A gente deve colocar mais! Eu acho que tá bom, moço! Eu acho que tá bom! Eu tô pronto aqui! Quando, no caso, a gente acionar a TNT, eu vou pular bem... Ai, droga! Ok, galera! O pulo é bem alto, bem longo! Aqui é tão alto que mal carrega os chunks! Enfim, a gente vai ter que pular e tentar acertar a água, né? Galera, o pack tá pronto? Tô pronto! Se eu não conseguir, desci a tempo! Eu vi seu novo parceiro, o pack do canal, relaxa! Ah, droga! Mike consegue pular, por favor! Não, não! Então vai! 3, 2, 1 e vai, galera! Corre, galera! Corre, corre, corre! Vai, Mike! Pula! Vai, caraca! Mike, JV! Funcionou! É, que funcionou, hein? Eu vi! Rapaz! Caraca, mas você tinha razão! Tirando o núcleo, no caso, da árvore, a gente ia fazer ela destruir, que ela fosse completamente destruída e a Steam Levels voltou totalmente ao normal! Nossa, e tem um cara ali na frente! Né, meio estranho! Alguém viu o Gutin? Eu conheço aquele homem ali! Eu não sei! Como assim? Eu vim do meu canal pra ele! Foi esse cara, você tá vendo? Fui! Vou conversar com ele! Alguém viu o Gutin? Tô aqui, ué! Deixa eu conversar com ele! Eu conheço o Gutin! Tô aqui, é o lugar! Ah, tudo bem! Nossa, Gutin, que susto! Peraí, quem é esse cara aqui? Oi, moço, tudo bem? Vim para devolver o canal ao JV! Cadê minha semente? Ô, JV! Ele quer a semente de volta! Peraí, pega o seguinte! Olha ali pra trás, durante três segundos, tá? Tá! Senhor! Não tem nada aqui, não! Ué, achei meu canal aqui no chão, perdido! Ué! Ué! Cadê o cara, JV! Caraca, você achou o meu canal! Tá aqui, JV! Canal do JV! Cadê o cara? Ele sumiu, mano! Bom, eu não quero saber o que aconteceu e nem quero tentar pensar, mas de qualquer jeito, JV! O canal aqui tá só o... Não, JV, vamos pensar! Resolvemos então o problema da Shumelabs e você conseguiu o seu canal de volta! Ô, Vag, você quer não pôr lá e trocar de leite? Então tá tudo resolvido, né, Mike? Tudo resolvido! Já tô aqui, queria trocar o canal dele com essa... Pela Vaca! Pela Vaca! Mas é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui de Shumelabs! Caso você gostar do Clique em Gostei! E não se esqueça de passar no canal do JV, galera! Que ele não vai trocar o canal... Ah, nem! Dessa vez! Sim, dessa vez, galera! Lembrando também que o mapa foi feito pela ITC Interaction Taser Craft! Muito obrigado a eles por ter feito esse mapa aí da Shumelabs, dessa árvore muito épica, né, moço? Foi bem legal esse mapa, hein? Gostei bastante, hein? Isso mesmo, galera! Então até o próximo episódio e tchau! Uhul! Tchau!